Bem, vamos mais uma vez viajar para os tempos da jovem guarda. Espero que você goste do vídeo e que possa compartilhar com os amigos. E pedir aos amigos que se inscrevam. E a verdade me faz mal, eu sei. O que ela faz é a mim, não a ti. Não, 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 ninguém poderá julgar-me, nem mesmo tu. E a verdade é malvada, eu sei. Meu erro eu fiz a meu modo, não estavas tu. E a verdade é malvada, eu sei. Devia, pensando em mim, ficar bem contente em ver. Que há muita gente que se enganou assim, sem saber porquê. Eu tinha direito à sorte, que eu escolhi. Que a verdade é malvada, eu sei. Às vezes desenganos, até sorri. Que a verdade é malvada, eu sei. Se volto a te procurar, te basta saber. Enfim, na seta algum anjo bom, eu vou ver o minha ti. E aqui estou. Se enganei-me um dia, agora compreendi. Que custou-me caro o que pedi. Ao abrir meus braços, verá porquê. Confiei a ti, o que espero ter. Muito, muito mais que antes, eu te amarei. E direi a todos, somente tu. E nenhuma outra em meu futuro, Me ensinará o que fazer de mim. Ninguém poderá julgar-me, nem mesmo tu. E a verdade é malvada, eu sei. Meu erro eu fiz a seu modo, não estava tu. E a verdade é malvada, eu sei. Te via pensando em mim, Ficaste contente em mim. E há muita gente que se enganou assim, Sem saber porquê. Muito, muito mais que antes, eu te amarei. E direi a todos, somente tu. E nenhuma outra em meu futuro, Me ensinará o que fazer de mim. Ninguém poderá julgar-me, nem mesmo tu. E a verdade é malvada, eu sei. Tchau, tchau. Obrigado.